Para a gente, para você, foi uma surpresa? Para mim, não. Porque venho trabalhando e esperando a oportunidade. Ela veio logo no segundo jogo. Então, é um estado tranquilo, sabendo que é um jogo diante do nosso torcedor. E temos tudo para fazer um bom jogo e um bom resultado. Se quiser conversar com vocês, o que ele pediu? Uma marcação, sua característica que ele pretende tirar. Olha, ainda não falou nada, mas a gente sabe do jeito que ele gosta que a gente trabalhe. E eu estou preparado. Acho que é uma oportunidade boa, uma grande possibilidade de dar seguimento no time. E eu espero que domingo a gente possa fazer um bom jogo e continuar na equipe. O treinador pediu também um pouco de tranquilidade, calma, equilíbrio. Mas também pediu para fazer cara feia contra o adversário. É verdade. Ninguém aqui está de brincadeira. É um jogo entre as duas equipes que venceram e venceram bem. Então, a gente tem que entrar atento, ligado, nos mínimos detalhes para que a gente possa sair daqui vencedores. Ô, Chicão, na partida anterior você esteve perto de começar como titular. O que você nota diferente de Zé agora, para essa semana, que possa te garantir entre os titulares? Olha, ele não dá pista nenhuma, cara. Acho que a gente tem que trabalhar esperando o momento certo, né? A oportunidade ela pinta sem você menos esperar. E eu estou preparado e espero agradar e permanecer no time. O que você do que ainda não conhece bem? Que característica do jogo? Olha, eu sou um volante que marco, que saio para o jogo e procuro aliar essas duas funções de acordo com o que o treinador pede. Chicão, mesmo esse ano se firmou como segundo volante, achador da torcida, prata da casa. Para você, é uma responsabilidade maior assim e substituiu o segundo volante? Olha, responsabilidade é de todo mundo, né? Se o time for mal, vai haver cobrança. Então eu acho que é merecido isso para ele, porque conquistaram isso, né? E eu estou trabalhando, correndo atrás, para que eu possa conquistar o meu espaço também.